Olá viva a todos e a todas, espero que estejam todos muito bem dentro desta tempestade toda que tem havido no mundo inteiro com o coronavírus e com certeza estão bem, tenho a certeza que sim senão não estariam assistindo a este vídeo. O vídeo hoje vai ser curtinho, é só mais uma aulinha para as pessoas que gostam destes temas, destas mancias, destas cartomâncias, que são mancias oráculos das cartas e por conseguinte eu resolvi hoje fazer um vídeo pequenininho com uma breve explicação. Para o dia 16 de dezembro de 2020, que será amanhã. Hoje estamos no dia 15 de dezembro de 2020. Portanto, eu estou a preparar o vídeo para o dia de amanhã. Qual é a carta e qual é a mensagem que vem para amanhã? Nós temos que ir ao baralho cigano, tirar a carta correspondente ao dia do mês, que é o 16. Estão vendo? E o 16 é a estrela. E o 16 equivale, no baralho comum, à carta número 7, porque 1 mais 6, temos o 7. E aqui temos o outro baralho cigano, também, do Petit Lenormand. O dia 16, como sendo a estrela. Esta é a versão do Petit Lenormand, a estendida, e esta é a normal. Está bem? Mas, vamos falar um pouquinho qual é a mensagem desta carta para o dia de amanhã. A mensagem desta carta é a seguinte. As estrelas, ou a estrela, é a carta da boa sorte. Independentemente da dificuldade que esteja neste momento a passar na sua vida, ou no dia difícil que tenha amanhã, ou o obstáculo que tenha que enfrentar, esta carta é extremamente positiva. Esta carta é a carta da luz, da conquista, do resgate, da sorte, da proteção espiritual. Seja qual for o obstáculo que tenha que enfrentar, dia 16 de dezembro de 2020, esta carta traz-lhe a boa sorte. Traz o resgate do problema. Traz a iluminação, a proteção do mundo espiritual. A proteção super positiva em tudo o que for negativo que tenha que enfrentar nesse dia. Ou seja, se está com algum problema para resolver amanhã, no dia 16 de dezembro de 2020, pode ter a certeza que existe, digamos que assim, uma conspiração divina em seu benefício, a seu favor. E seja qual for, vai ser resolvido. Vocês terão os vossos guias espirituais do vosso lado, as vossas entidades, os vossos anjos, os vossos santos. É uma carta que traz muita fé. E se formos analisar, temos copas, ela está diretamente ligada ao campo sentimental, às emoções. Se for um problema de namoro, de casamento, de casal, de relação, de relacionamento, se for um assunto de paixão, tudo o que envolve a emoção, a família, o namoro, o casal em si, esta carta é extremamente positiva, só tem que ter fé, que a solução já vem a caminho. E enfocar-se nas suas metas, sempre com fé, e saiba que não está sozinho. É uma carta que vem trazer a todas as pessoas o sucesso e a recompensa nos seus sentimentos, nas suas emoções. As pessoas têm a luz interior e têm que se agarrar de confiança e da autoestima. Portanto, é uma carta linda, é uma carta que eu adoro, para mim é a carta, a melhor do baralho cigano. Eu gosto muito desta carta. E eu sempre a vejo como a carta da sorte, do sucesso. Vamos agora dar exemplo de que a pessoa está com um problema com o namorado, que estão zangados e que a pessoa está a sofrer. Mas, se se encontrar amanhã com essa pessoa, se houver uma conversa ou um diálogo, vai estar de baixa proteção, sempre e quando se agarre de fé e entre na luz. Na luz divina, na luz interior. Porque todos nós somos divinos. Todos nós temos a nossa própria divindade dentro de cada um de nós. E depois, já por si, o 6 mais o 1, vem dando o número 7, que é um número extremamente positivo, o número mágico, como todos devem estar a par. Depois podem dar uma olhadinha também sobre numerologia, seja védica ou cabalística. Eu, pessoalmente, gosto mais da védica. Mas, já poderá também analisar um pouco sobre o número 7. Eu queria também vos dizer que esta carta, também, além da boa sorte da proteção, ela no inesperado pode vos trazer as surpresas e vocês virem-se a surpreender, realmente, com os resultados. Mesmo aqueles que, às vezes, estão desacreditados e que pensam que não vai dar certo. Seja a relação... A pessoa está, por exemplo, amanhã à espera do resultado de um exame. Que ela foi fazer uma prova, um exame. Esta carta dá-lhe a proteção absoluta e ela conseguirá passar no exame. Por exemplo, a pessoa está à espera de concretizar um... Amanhã é, digamos, o dia principal da vida dela para decidir a vida dela. Se fica ou se vai embora o marido ou o namorado. Está sob proteção, é positivo, vai ficar, vai resolver. Independentemente dos obstáculos que tenham. Esta carta sempre vem com a mensagem da proteção. A pessoa está para realizar um projeto laboral e ainda poderá crer um contrato no mundo artístico. Uma coisa grande para se concretizar. Esta carta diz que no dia 16 de dezembro de 2020 a pessoa vai ter o sucesso e que vai realizar os seus projetos de forma, com muita sorte e muito boa ajuda espiritual. O 7, como esta carta está ligada à copas, ela tem muito a ver com os desejos, como eu já falei, com as emoções. É uma carta muito ligada a assuntos pessoais. Mas, mais que tudo, àqueles desejos íntimos. Que a pessoa deseja tanto construir uma família. A senhora quer hoje ver se vai conseguir engravidar. Esta carta diz que vai conseguir. Ou se o resultado do teste, dos exames que está à espera são positivos, vai dizer que sim. Porque esta carta também está ligada aos outros tipos de acontecimentos, menores e maiores. Mas, quase sempre, tem a ver com a parte de paixão, de emoção, de sentimento, de relação, de relacionamentos, de relações. Está bem? De desejos artísticos. É uma carta extremamente positiva. A carta da boa sorte. Completa um sucesso total e absoluto. Seja no campo artístico, no dom que a pessoa tenha de se elaborar. E então, eu queria vos deixar aqui este vídeo e dizer-vos que vocês, que estão ainda a iniciar e a aprender, sempre que precisarem de uma carta para o dia, vocês poderão ir buscar ao baralho uma carta para esse dia. Está bem? E ver qual é a mensagem que a carta traz. Vejam, dia 16, tem que ser no baralho cigano a carta. 16. 16. Mas, no baralho comum e corrente, nós não temos a carta número 16. Sabemos que o 16 equivale ao 7. Entendem? E como estão a ver, aqui nesta outra carta, o 16, as estrelas, são os sonhos, os desejos, as iluminações artísticas, as intuições artísticas, as intuições dos guias. Se a pessoa tiver que elaborar uma vernissagem, uma exposição numa galeria, vai ter muito sucesso, vai correr tudo bem. Se a pessoa tem que apresentar um projeto, a pessoa vai ser intuída pelo mundo espiritual e a pessoa vai conseguir o sucesso, a recompensa e vai ser muito abençoada, vai ser muito intuitiva. Só tem que se enfocar, relaxar, confiar e ter muita fé. Tem a ver com os sonhos também, os desejos que se concretizam. Eu espero que tenham gostado desta pequenininha explicação e é muito importante este vídeo porque ainda não tinha feito nada no género, quer dizer, vocês poderão tirar uma carta específica em cada dia específico por um tema específico que queiram ver. Por exemplo, a namorada e o namorado estão zangados, a namorada com a namorada está zangada, o namorado e o namorado estão zangados. houve problemas, a mãe e o filho não se falam, o pai e o filho vão ligar, vão telefonar, devo, não devo? Consulta, a carta hoje diz que sim, que está positivo, que vai dar bem, que vai dar certo, que vai ter sucesso na sua escolha. e pronto, e quero também que saibam que antigamente as cartas eram os calendários dos antigos, dos lavradores, das pessoas que trabalhavam no campo, etc. E por isso se relacionam ao tempo, aos meses, aos dias do ano, etc. E aqui, se for o caso de uma pessoa que quer ter o exame de saber se vai ter bebê, a estrela com o 7 significa nascimento de bebê, que vai se dar com sucesso, que vai nascer um bebê que está grávida mesmo. e esta carta aqui, vamos falar um pouquinho dela. Esta carta traz o 6 em vez do 7, como estão a ver. No baralho normal temos o 7 copas, que quem segue o meu canal sabe que tem os naipes de baralho comum, todos com os seus devidos significados para o método geral. O 7 significa crianças, bebês, pequenos acontecimentos e os acontecimentos generalizados. Aqui, neste caso, saiu o 6, mas o 6 aqui significa no meu jogo, não sou partidária de que sou dona de toda a razão. Eu faço as coisas com os meus jogos, com a minha experiência de 40 anos, que eu sei que são. Com certeza, nos meus métodos, no método que eu combino, porque eu uso, quem faz os meus vídeos, eu uso as cartas do Petit Lenormand pelo meu método geral. Eu leio com a simbologia do meu método geral. Eu não leio com a simbologia do Lenormand, eu leio com a minha simbologia. Esta carta aqui significa o corte. Esta carta aqui significa, por exemplo, depois teriam que, se quisesse cortar uma situação, vamos supor, uma situação negativa, ela seria cortada com sucesso. Entendem? O corte foi feito com sucesso. Há cortes que são necessários fazer-se na vida, escolhas, mas também esta carta significa obstáculos, dificuldades, impedimentos, atrasos. Pode até significar o passado também, mas é tão positiva, tão positiva as estrelas vão anular sempre o aspecto negativo do problema ou da situação. Espero que tenham gostado, quem desejar por cortesia ajudar o canal, ponha lá um gosto ou um gostei e compartilhem o mais que puderem. O meu número de telefone para consultas particulares terão que enviar mensagem para o WhatsApp mais um 786 259 3936 em Miami, Florida, Estados Unidos. Muito boas práticas, muito boa sorte e tenham todos boas vibras e um excelente dia. Amanhã, dia 16 de dezembro de 2020. 20.